Seu coração vai bater mais forte, seus olhos vão ver, mas não vão acreditar, você está diante da Peoples, programada para detonar, prepare-se! Certo, não vou ver que você deve ser parte da Peoples, meu coração, meu coração O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Uh uh, you can talk about my mom, but I bet my mom don't have that weed in her head Yo, yo, young lady, what's up, baby? You be coming around here with all that money and stuff all the time Baby, where you get that money from? You got six kids at the house to feed, what's up, girl? Yeah, but I just got a darn that 50 and I need a hit real bad I'm trembling, I just need a hit Girl, you crazy? Uh uh, my mom ain't in rehab My mama don't do that no more My mama don't do that no more Wow! My mama don't do that no more My mama don't do that no more That's a great day! Come on, my mama don't do that no more My mama don't do that no more Sometimes I feel like when you're not around Times are hard and I'm feeling down You would come over and take me away You and me, we can't escape I wanna get away You and me, we can't escape I'm You and me, we can't escape I'm feeling down I'm feeling down I'm feeling down I'm feeling down Amém. 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 Gringos o Escontro da Massa. Ain't number two the fruiting. Get on the floor if you got that booty! Get Bom V, 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 Get Bom V. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Everybody get on jump Clibos, o encontro da massa Seis member and the boss Fresh, the beat is Fresh, the beat is It's fresh, it's fresh The beat is Fresh, it's fresh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Isso é algo especial para você. 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 E aí Isso é algo especial para você. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri